Oi pessoal, eu sou a Pinha. O nosso planeta está repleto de lugares incríveis e para acessar alguns desses lugares é preciso ter muito fôlego e coragem, pois eles se encontram sob as águas dos nossos mares, paisagens, obras e até cidades antigas estão submersas em águas profundas. No vídeo de hoje veremos 11 lugares ao redor do mundo que só podemos conhecer se estivermos debaixo d'água. Museu de Arte Subaquática, México O Museu Subaquático de Arte, também denominado de Musa, é um museu situado no Balneário de Cancún, no México, que tem como objetivo mostrar uma série de obras artísticas incríveis bem no fundo do mar. Inaugurado em 2009, ele reserva mais de 500 esculturas localizadas entre 3 a 6 metros de profundidade, ocupando uma área de aproximadamente 420 metros quadrados e pesam mais de 200 toneladas. Entre as obras de arte expostas estão diversas estátuas de seres humanos que representam a população nativa da região. Em vários momentos do cotidiano, a ideia de fazer este museu surgiu para preservar os arrefeitos da região, que estavam sendo degradados com as visitas dos turistas. As esculturas expostas embaixo d'água são feitas de um material que ajuda na proliferação dos corais que se prendem às obras de arte. Estátuas em Gile e Menno, Indonésia Uma das principais atividades nas Ilhas Gile é o mergulho com snorkel, devido à beleza de seus ecossistemas aquáticos e também às famosas estátuas submersas, a pouco mais de 15 metros da areia, que fazem parte de um projeto para preservar a vida marinha. O melhor momento para se aproximar das estátuas é durante a maré baixa, pois nesse período você poderá tocar as cabeças das esculturas com os pés, um mergulho pouco profundo, e você estará lado a lado com as incríveis estátuas. Caminho de Bimini, Bahamas A estrada de Bimini é uma formação geológica localizada perto da costa da ilha Bimini, nas Bahamas. Com cerca de 800 metros de extensão, ela é formada de blocos aproximadamente retangulares de calcário. Essa regularidade levou à formulação de várias teorias sobre a suposta origem artificial dessa estrada, ligando-a ao mito da Atlântida e aos mistérios do Triângulo das Bermudas. Algumas pessoas acreditam que ela é uma estrada antiga, outras pensam que é um muro e outras afirmam que é uma pista para a Atlântida. No entanto, geólogos e arqueólogos acreditam que é uma formação natural sem grandes mistérios. Seja como for, esse é um belo lugar para visitar e deixar seu imaginário voar. Fenda Continental de Silfra, Islândia Silfra na Islândia é uma fenda entre duas das principais placas tectônicas mundiais. Uma das placas vem da Europa e a outra da América do Norte. E elas se distanciam cerca de 2 centímetros anualmente, gerando uma tensão entre elas. A cada ano, um alívio dessa tensão ocasiona terremotos. Este é um destino bastante concorrido para mergulho, uma vez que você pode dar um mergulho com 100 metros de visibilidade. Quem mergulha nessas águas está entre dois continentes ao mesmo tempo. Essas placas já foram completamente coladas, mas há muito tempo que elas estão se afastando. A água de Silfra vem de uma geleira e está entre 2 e 4 graus. Tulamban, Indonésia O Tulamban Coral Garden foi criado no fundo do mar em Bali, na Indonésia. Este é o lugar perfeito para conhecer as maravilhas do mergulho em Bali. Por lá, é possível encontrar várias estátuas com uma figura de Buda e outras de vários deuses hindus. O local é raso e acessível até mesmo para mergulhadores iniciantes, com visibilidade perfeita em todos os momentos. E uma profundidade que permite ver a vida selvagem subaquática vibrante em apenas 10 a 20 metros de água. Por lá, há estátuas e estruturas metálicas que foram afundadas por associações locais de mergulho balinesas, como pirâmides, um avião feito de arame. Essas estruturas são perfeitas para criar um recife artificial que atrai corais, algas marinhas e várias espécies de peixes que se escondem nessas formações. Graças à grande visibilidade, o local é perfeito para fotografia subaquática. Museu Submarino de Sainte, Turquia Este é o primeiro museu subaquático aberto em toda a Europa. Inaugurado em 2015 ao sul da Turquia, o local possui até 110 esculturas que abarcam 5 temáticas diferentes relacionadas com a civilização anatoliana. Um percurso único pela história da Turquia e a civilização mediterrânea a 24 metros de profundidade, estas esculturas são feitas de cimento e pedra e tem boa resistência à água graças à presença de uma camada de cálcio que cobre estas esculturas e as protege da água. Titanic, Oceano Atlântico 73 anos após ter afundado, o navio RMS Titanic foi encontrado a cerca de 740 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá. A descoberta foi feita pelo oceanógrafo e explorador Robert Ballard, que localizou o naufrágio junto à sua equipe a aproximadamente 4 mil metros de profundidade nas águas do Atlântico Norte. Apesar de seu naufrágio já ter ocorrido há muitos anos, hoje o Titanic pode ser visitado no fundo do Oceano Atlântico, embora seja extremamente caro, e seja necessário cumprir alguns requisitos para participar das expedições. A empresa americana Ocean Gate Expeditions oferece vagas para excursões submarinas ao local, que guarda histórias de todas as vítimas do Titanic. Heracleion, Egito No ano de 2000, foram descobertos os restos mortais de Heracleion, uma das cidades mais importantes do Egito Antigo, que esteve escondida sob o mar durante séculos. Edifícios, templos, estátuas de faraós, embarcações e várias outras coisas foram encontradas por lá. Ela poderia ser considerada a Viena do Egito. A cidade foi construída em volta de seu grande tempo, que além disso era atravessada e interligada por uma rede de canais, formando pequenas ilhas que abrigavam casas e pequenos santuários. Há 2300 anos atrás, a cidade chegou a ser um dos grandes centros portuários do mundo. Por isso, seu porto comandava e controlava todo o comércio do Egito. Ninguém sabe ao certo como Heracleion foi parar debaixo d'água. O que se sabe é que ela ficou durante milhares de anos, escondida sob messa no fundo do mar. A cidade foi encontrada depois de muito tempo examinando a Baía de Abukir, na costa do Egito. A primeira descoberta foi a enorme cabeça de uma das estátuas da época. Além dela, os arqueólogos encontraram 64 embarcações, 700 âncoras, um pote de pedra maciça cheia de moedas de ouro e muitas outras estátuas, todas com mais de 5 metros de altura. Um enorme templo que foi construído em homenagem ao deus Amon Jareb também foi encontrado. Algumas coisas foram retiradas da água, mas muitas outras ainda continuam lá, o que faz desse mergulho uma volta ao passado. E é claro que não poderia faltar o deus grego dos mares e dos rios. No fundo da ilha de San Andrés, na Colômbia, está a estátua de Poseidon. É uma das atrações que podem ser visitadas no fundo do mar, já que faz parte do museu subaquático de San Andrés. Desde 2012, a imagem está lá a uma profundidade de 8 metros na Baía de Corvo. E é feita de materiais que não agridem o meio ambiente. Um bom mergulho e você poderá ver o deus grego dos mares e rios sentado em seu trono, segurando seu tridente. Jardim de Esculturas Subaquáticas Granada O Jardim de Esculturas Subaquáticas é uma grande coleção de estátuas com rostos e figuras de meninos e meninas de mãos dadas. Construídas com concreto e aço, as esculturas servem de substrato para o oceano como recifes artificiais que fornecem um habitat ideal para organismos filtradores. Localizada entre 2 e 8 metros de profundidade, a coleção, que tem mais 65 esculturas, é o lar de um grande número de espécies marinhas. As esculturas estão em águas claras e rasas e podem ser facilmente vistas por mergulhadores e em barcos com fundo de vidro. Algumas das peças chegam a pesar 15 toneladas. O Museu Atlântico Lanzarote, Espanha Inaugurado em 2016, o Museu Atlântico de Lanzarote é formado por 12 instalações de arte e mais de 300 figuras humanas em tamanho natural. As esculturas do artista Jason Taylor, especializado em arte submarina em prol da defesa dos oceanos, se distribuem em uma área de cerca de 2.500 metros quadrados. Todas as peças foram projetadas para se adaptar à vida marinha endêmica e facilitar a reprodução das espécies da ilha de Lanzarote, já que foram construídas com material de pH neutro e respeitosos com o meio ambiente. A intenção é que a instalação se torne um grande recife artificial no fundo, ajudando a conservar o habitat das Ilhas Canárias. Desde suas primeiras instalações, a área tem visto um aumento significativo na vida marinha, incluindo tubarões anjos, sardinhas, polvo e esponjas marinhas. O museu é acessível para mergulhedores e os visitantes que não desejam entrar na água podem observar as instalações através de embarcações especiais, com fundos de vidro. Mas aqueles que quiserem mergulhar, precisam de um certificado para mergulhar a 15 metros de profundidade, que pode ser obtido realizando um curso básico de um ou dois dias em alguns dos centros oficiais de mergulho credenciados pelo museu. Não tem como não se encantar com as esculturas no fundo do mar. É isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se gostou do nosso vídeo, então deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal. Ative a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos. Nos despedimos por aqui e até a próxima jornada. Valeu!